Cruzeiro mais uma vez parte com a bola dominada lá pela esquerda, o cruzamento, o toque do Jussier, a bola bate no goleiro Eduardo, vai pela linha de fundo. O Lima pediu um pouco de paciência para a torcida, o torcedor está pegando no pé dele, ele quer provar que pode... Olha só o Atlético chegando a batida! Gol! O Atlético! Prende a bola o Sandro, está pressionado, conseguiu tocar para o Leandro. Lima, para o Leandro, na área, bateu forte, na trave! Ainda o Alessandro consegue fazer o cruzamento, a bola vai chegando até o Alex Mineiro, limpou, entrou na área, esperto o Alex Mineiro, bateu, vai lá o Arthur, o toque de cabeça do Quirino. Arthur, dá um tapa na bola! O Bonamico levantou o braço, entendendo que a bola ultrapassou a linha. Rubens Cardoso, podia deixar ali com o Alex Mineiro. Prefere fazer a jogada sozinho ainda, o Rubens Cardoso bateu no canto, soltou o Arthur, o toque para fora! E quem prossegue lá pela esquerda é o Jussier, fazendo o cruzamento, domina o Marco Aurélio, pode bater de fora da área, a bola desvia, vai lá o Eduardo para segurar. Apareceu bem ali o lateral, o Marco Aurélio, para arriscar de fora da área, veja só. Só que a bola desviou, amorteceu. Bom, e o Cruzeiro, pelo jeito, vai tentar direto ali com o Dracena. Lá vai ele, bateu fraquinho, a bola desvia! O Dudu tocou na bola no meio do caminho, de primeira ele toca ali para o Leandro. Joga na frente o Leandro, faz grande jogada. Olha o cruzamento, ficou o Eduardo no meio do caminho, na sequência ficou com a bola. Domina ali o Quirino, tenta chegar o Atlético, toque do Quirino, toque errado. Ele batalha pela bola, consegue tocar para o Juninho. Ainda o Galo no ataque, é batida! Como passou perto essa bola! Maldonado ajeita. Joga para a área, tenta o desvio, o Martinez, a bola passa muito perto do gol, é escanteio para o Cruzeiro. Vai lá o Eduardo, tenta chegar o Jussier, aparece para fazer o corte o Gaúcho. E já toma a bola lá na frente o Quirino. Vai para cima, ele contra o Batatais. Joga na frente o Quirino, ganha na força física. Está na área, levanta a cabeça, ainda o Quirino, limpou, bateu, gol! Do Atlético! Quirino! Numa arrancada espetacular, vibra o Panamigo! Campo pesado, o Quirino foi na força física. Vai perdendo para o Atlético, o Galo vai conseguindo a reabilitação. Alex Mineiro, limpou, vai marcar, bateu! Para fora essa bola! Se enche de moral o time do Atlético, chegou na área mais uma vez com perigo. Tápia, domina, entra na área o Tápia, cruzamento, Jussier de cabeça! Cara a cara com o goleiro, Jussier manda para fora! Ta-ra ex-éoler! Tchau! Hã! Bota, é toda! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu212, mei e aí, b E aí, bopouito, manda! Putou eu, casa.